e fala pessoal como é que vocês estão espero que todos estejam bem nessa manhã de sexta-feira indo já para o final de semana talvez tu tá vendo esse vídeo de tarde ou de noite no sábado ou no domingo não sei aí tá mas sejam todos bem-vindos ao canal aqui espero que todos gostem do conteúdo tá aí que eu venha acrescentar algo aí a vocês tá pessoal já tinha me pedido para fazer um vídeo de react aqui do romilson que aparentemente ele não foi arrebatado novamente para quem acompanha o trabalho dele no youtube aqui em vários canais diferentes né é que tem pessoas que chegam a primeira vez no canal dele ficam impressionados né com estudo bíblico que ele tem que ele conhece bastante coisa ali né só que tem muitas coisas que ele peca e eu queria comentar isso aqui para que há todas as pessoas saibam aí que todos estão no mesmo nível todos estão no mesmo no mesmo nível e o princípio básico do evangelho é a humildade e as pessoas têm que admitir quando elas estão erradas e isso é lindo pessoal isso se chama humildade a gente vai fazer um pequeno react desse vídeo aqui porque a era para todo mundo ter sido arrebatado ontem né mas a parece que tá todo mundo aí ninguém foi arrebatado ainda aí ele 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 gravou esse vídeo que talvez o pessoal seja arrebatado hoje que tá falando aí né antes de de ver o vídeo aqui né vou dizer novamente aqui ninguém vai ser arrebatado antes da grande tribulação ninguém isso é doutrina maçônica é doutrina fora do evangelho não tem nada a ver com o evangelho está pessoas que creem tudo tudo bem mas o salvador ele disse que a gente tinha que pregar o evangelho não tinha que pregar arrebatamento antes de tribulação tá mas enfim vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui deixa eu aumentar o volume aqui mental volume e vamos dar uma olhada aqui eu eu vou ver com legenda aqui porque eu tô com fone ligado aqui e assim a pela lei de react aqui eu tenho que dar umas pausas né vocês vão vão perceber que nesse vídeo ele começa já falando que deus chamou as coisas loucas desse mundo né que o eterno chamou as coisas loucas desse mundo né para pegar tipo a chamou os pequeninos né é sempre se colocando naquele patamar assim a de pequeno né que nós temos sim que ser humildes tá humildes e sim ele ele escolheu os pequeninos tá ele escolheu os pequeninos sim eu concordo a questão é o momento que tá tá falando isso tá que nada a ver nada tem a ver com o arrebatamento secreto aqui ó deixa eu colocar a passagem que ele disse que ele vai ler essa essa passagem aqui diz aí está porque foi subindo com o renovo perante ele como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura e olhando para nós olhando nós para ele perdão não havia boa aparência nele para que o desejássemos isso aqui eu não sei em que contexto que ele está usando aqui para falar do arrebatamento secreto tá mas vamos se vamos seguir aqui tá eu sei na verdade mas vamos vamos seguir eu passar aqui porque a soma aqui deixa eu passar aqui porque cadê aqui aqui é porque ele fala dessa dessa passagem aqui olha só olha só olha Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que acham que são alguma coisa tá eu acho interessante o seguinte pessoal a gente lendo a bíblia a gente consegue ter uma noção do que que tem que ser humildade tem que ser humildade nosso salvador ensinou isso aqui né do que que ter humildade é se colocar sempre abaixo dos outros e quando o homilson ele coloca as coisas dessa maneira aqui falando que ai que as coisas loucas desse mundo né esses mestres da lei que acho que são alguma coisa o homilson eu não sou mestre da lei coisa nenhuma cara eu tô pouco me lixando para diploma para essas coisas eu tô pouco me lixando nunca enalteci nada disso e eu sei que as pessoas que são sinceras aqui no youtube elas 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 fazem da mesma maneira a humildade cara a humildade é uma coisa que vem natural e quando as pessoas começam a formar seitas como é o teu caso de colocar que se não for dessa maneira que a vocês são tudo fariseus são todos mestres da lei e eu que tô certo e eu que sou humilde e coisa e tal e não é assim cara humildade sim ela é natural mas a humildade também ela é quando tu que está errado admite que está errado isso se chama humildade e nesse momento que tu fala que teria um arrebatamento agora que não é bíblico pessoal tá não é bíblico não tem nada nada de bíblico esse arrebatamento antes de tribulação engraçado que ele não fala do livro de jó né que o homem nasceu para tribulação engraçado que ele não fala ali que é ao som da última trombeta ao som da última trombeta isso que o romilson ensina pessoal ensino maçônico da bruxinha margaret mcdonald e de john nelson darby vão dar uma pesquisadinha pessoal só porque ele aparenta ser um homem humilde um homem e até acredito que seja tá não tenho nada contra ele mas só porque ele aparenta isso quer dizer que ele esteja falando a verdade pessoal o evangelho ele tá acima de qualquer homem pessoal e e quando esse homem aqui ele fala que deus deu uma revelação para ele né que seria tal tal dia isso ele não fez esse ano só pessoal ele vem fazendo desde 2017 desde 2017 quantos arrebatamentos que teve acho que foi 4 ou 5 que ele marcou e não aconteceu o que aconteceu pessoal o que aconteceu sabe como se chama isso pessoal falso profeta e eu não tenho nada que ver com isso o problema dele a questão é seguinte o milson tem que se arrepender cara tem que se arrepender quando tá errado tem que admitir que está errado cara não sei se alguém te maltratou antes para tu ter esse negócio de os mestres da lei não sei o que eu concordo que tem os mestres da lei que se colocam acima do bem e do mal concordo mesmo e aqui no youtube tá cheio eu concordo só que nesse momento tu está dentro desse grupo não sei se percebeu tu tá dentro desse grupo que das pessoas que ninguém pode dizer um ai contra aqui no meu canal eu falei com pessoas que pensam diferente de mim por várias vezes e eu nunca me coloquei acima de ninguém e eu sou coisa nenhuma eu sou um pedaço de bosta tá eu sou coisa nenhuma eu sou uma coisa inútil repugnante não sou nada eu tô pouco me lixando que o pessoal vai ai que mestre da lei não sei o que pessoal nesse momento a gente tem que ser sóbrio tá nesse momento a gente tem que ser sóbrio isso que tá acontecendo aqui ó eu podia fazer o react inteiro do vídeo aqui ó mas ele cadê aqui ó tem uma tem uma passagem aqui que ele fala aqui ó ó ele ele fala várias coisas aqui essa outra passagem de Isaías que fala que ele foi desprezado desprezado e rejeitado pelos homens o homem de tristeza e tal talvez para justificar o erro dele né na minha visão aqui ó olha só isso aqui ó isso aqui é o grande apoio que ele tem ó aqui ó o livro do apocalipse aqui ó olha só isso aqui ó esse é o grande apoio que o arrebatamento tem o arrebatamento antes da tribulação conheço as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar ver se você quer ver se você quer dizer tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome tá é o que ele fala aqui ó deixa eu seguir aqui ó e não negaste o meu nome aqui ó ó visto que você guardou a minha palavra a perseverança eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo para por a prova os que habitam na terra engraçado que é é muito isolado isso que ele tá colocando aqui porque porque o guardarei o sentido que ele que ele coloca é pegar a pessoa e guardar uma caixa né tipo retirar ela não é tirar pessoal não é tirar pessoal não tá falando de retirar aqui guardar tá falando guardar proteger 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 pessoal ninguém vai ser retirado daqui todos vão ver a recompensa dos ímpios o salmo 91 e não fala engraçado né o salmo 91 é grande tribulação pessoal o guardar que tá falando aqui ó todo mundo vai estar aqui e a gente vai ver as coisas acontecer com aqueles que não quiseram o evangelho né é isso que tá falando ninguém vai sumir agora da pior geração de todas a pior inclusive aqueles que se acham ah eu sou humilde ninguém fala de mim agora que ninguém foi arrebatado vou gravar um vídeo aí para que ninguém fale de mim porque eu sou humilde que que é isso cara te arrepende te arrepende que tu tá errado essas profetada que tu dá aí tá tudo errado e e muita gente tá vendo o que tá acontecendo muita gente tá vendo o que que tá acontecendo e isso que tá ensinando cara porque que eu tô te dizendo isso porque para pregar a palavra tem que ter responsabilidade tem que ser coerente e muitas das pessoas que te seguiram várias delas foram para outros canais inclusive para o meu eu não tô falando por questão de escrito isso aí tá é porque viram que tinha coisa errada e isso aí arrebenta com a fé de qualquer uma as pessoas vão vendo que não vai acontecer e acaba se desvirtuando total tem que se pregar o evangelho sóbrio o evangelho sóbrio e eu tenho certeza que se tu te arrepender e tu e tu dizer que tá errado que tu tava errado ninguém vai eu vou ser o primeiro que vou te parabenizar eu não sou nada aqui eu não sou mestre da lei como tu fala aqui eu não sou nada disso tá mas se tu fizer isso aí eu vou ser o primeiro a te te parabenizar e eu jamais vou rir da da tua cara é momento de arrependimento cara tá e e é preciso responsabilidade para pregar o evangelho é muito mais responsabilidade nesse momento do que formação de seita o nosso salvador e o nome dele não eu não vou nem entrar o mérito de nome aí porque eu sei que tu vai pirar com isso aí tá o nosso salvador eu vou chamar ele assim ele pediu para a gente pregar o evangelho ele falou id e pregai né o evangelho e a gente tem que ser sóbrio a gente não tem que marcar data e quando ele diz que só o pai sabe nem ele sabe tá é que só o pai sabe é porque nem tu sabe Romilson nem eu sei nem ninguém no youtube nem ninguém fora do youtube ninguém sabe só o pai tu criou uma bolha cara tá tu criou uma bolha aí as pessoas daqui a pouco vão começar a falar que tu é o salvador como já tem outros menos votados aí que já estão dizendo que são o salvador que são messias né as pessoas já estão olhando para ti assim é bom ter cuidado nesse nesse momento com a vida espiritual das pessoas apenas o pai sabe Romilson tá pode marcar 20 arrebatamentos eles não vão acontecer tá e todos vão ver que isso não vai acontecer tá e só o pai sabe tá só o pai sabe se o pessoal quisesse assistir esse vídeo aqui pessoal tá lá no canal Atalaia de Iau tá ele não fala nada com nada questão de arrebatamento ali tá mas ele já tinha feito vídeos para o manual do Iau ou manual do Iau não sei o que do Iau 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 aí né mas seria isso tá pessoal o vídeo de quatro minutos ali que não não tá falando basicamente nada do arrebatamento tá errado tá deixa o teu like aí pessoal tá e comenta aqui abaixo e se possível compartilha aqui tá e esse é o vídeo de hoje espero todos tenham gostado se a gente não se vê amanhã então bom dia boa tarde e boa noite e o criadora abençoe a todos